Sim, galera! Ontem teve mais uma atualização pra mexer no XP das armas do X-Definite e dessa vez parece que eles acertaram em cheio na mudança, mano. Eu tô bem feliz com isso, mas além dessa parada, outras mudanças também chegaram junto com esse update. A gente teve vazamentos também e a confirmação de algumas coisas bem interessantes pro futuro do game. Pra quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Gugahel e primeiramente a gente vai falar sobre o que veio nessa atualização. Foi uma atualização bem pequenininha, baixei rapidão no meu PC e imagino que muitos de vocês também já devem ter baixado. Uma das coisas foi o som da confirmação de Kill, que voltou ao jogo depois de um tempo desaparecido. Famoso cadê você que ninguém viu, né? Agora quando você elimina alguém, faz um barulho pra poder confirmar a Kill, coisa que não tava rolando até então. Por bug, enfim, não sei exatamente qual o motivo, mas eu sei que isso agora tá corrigido. Essa mudança aqui, apesar de parecer uma coisa pequena e tal, é muito importante, mano, na minha opinião. Por quê? Num jogo tão dinâmico quanto o X-Defiant, às vezes a gente para de atirar pensando já ter eliminado o inimigo, por causa que não tá registrando tão bem os tiros, né? Então às vezes a gente pensa, mano, descarreguei o pente, devo ter matado esse cara. Só que na realidade o cara ainda ficou com um pouco de vida. Agora uma outra correção de bug, uma coisa que não deve mais acontecer, é a gente ficar travado se caso morresse enquanto spamava o botão de coronhadas. E ficava parecendo que a gente usava K9 e agora não deve mais acontecer. E por fim, e mais importante com relação ao conteúdo dessa atualização, eles diminuíram pela metade a quantidade de XP que a gente precisa pra subir um nível de arma. Antes esse valor era de 3.000 XP e agora é de 1.500 XP pra todas as armas primárias. Pra as armas secundárias agora esse valor é de 500 XP apenas, então também ficou bem mais rápido do que era antes. Antes era de 1.000 e basicamente pra quem tá jogando o game desde o começo, a sensação é de que o tempo todo a gente tá com evento de dobro de XP. Então mesmo a quantidade de XP ali que você ganhava quando tava com o dobro, agora é o que você vai ganhar também. Eu joguei algumas partidas ontem quando eu cheguei do trabalho e realmente deu pra ver a diferença, viu mano? Agora sim tá muito melhor pra poder upar as armas aqui no X Defiant e agora sim eles fizeram uma mudança de fato relevante que de fato vai fazer diferença no nosso grind. A mudança anterior que eles tiveram feito, que eles tinham feito com relação a diminuir de 3.500 pra 3.000 XP melhorou um pouquinho, mas assim, foi bem pouco, né cara? Agora eles basicamente diminuíram pela metade e isso é muito bom. Inclusive por causa dessa mudança, quando você abrir o jogo pela primeira vez, basicamente todas as suas armas vão ter dobrado de nível depois desse update aqui bonitinho. Eu por exemplo, tava com a minha CR no nível 71, quando eu fui abrir o jogo ela já tava 142. A minha MP7 também ela subiu bastante de nível, se não me engano ela tá acima do nível 150, então eu consegui desbloquear a camuflagem de prata com ela, o que foi uma coisa muito boa e de fato na questão do grind de camuflagens, mano, tá muito delicioso. Agora eu tô muito mais perto da minha camuflagem de ouro com várias armas, sabe? Isso daí é muito bom. E lembrando, apesar dos níveis terem subido, né, com relação ao que a gente precisa pra poder alcançar as skins de bronze, prata e ouro, no final das contas, por conta dessa mudança aí, dessa diminuição na metade do XP que a gente precisa, no final das contas, comparado com aquilo que a gente tinha no começo do jogo, agora tá 14% mais rápido pra gente poder conseguir as camuflagens de bronze, prata e de ouro também. Então apesar dos números mais altos assustarem um pouco e parecer que agora vai demorar muito mais, não, essa não é a realidade. Vai tá 14... vai tá não, já está 14% mais rápido do que no lançamento do jogo. E agora aproveitando que a gente tá falando sobre camuflagens, vazaram três novas camuflagens de armas que devem chegar ao X-DeFi antes já na temporada 1, papai. Pois é, mano, pra poder ser justamente um novo desafio pra aquelas pessoas que já pegaram ouro em algumas armas. A primeira se chama Titânio Violeta e vai ser desbloqueada no nível 300. A segunda é a Titânio Azuri, que vai ser desbloqueada no nível 350. E a terceira é a Titânio Prisma, que vai ser desbloqueada no nível 400 da arma. Inclusive, no último trailer que a gente teve, né, o trailer da temporada 1 que a gente teve mostrando ali um pouco da inspeção de arma, a gente viu uma skin nova, né, uma skinzinha aí lá no campo de tiro e tals. Acredito eu que essa skin é a Titânio Violeta. É o que faz mais sentido, já que os tons dela ali são meio roxos, tal, meio violeta. Então, faz todo sentido. Essa daí ser a camuflagem de nível 300 do X-DeFiante. E realmente, assim, são níveis bem altos de maestria. Eu confesso que eu não achei muito atrativo isso pelo número em si dos níveis, sabe? Na prática, eu sei que não vai demorar tanto pra desbloquear. Mas eu fico pensando que talvez ter esses níveis tão altos pode, de repente, desanimar um novo jogador. É claro que isso daí, olhando por uma outra ótica, também pode virar um objetivo a mais pra ele correr atrás e se motivar a grandar no jogo. Mas eu acho que os números 300, 350 e 400 acabam assustando um pouco. Talvez se essa progressão fosse feita através de prestígio de arma, por exemplo, podia ficar de um jeito um pouco mais atrativo. Mas, de qualquer forma, vamos ver quando realmente chegasse, como que eles vão implementar no jogo e tal. Vamos ver certinho. E eu, lembrando, já se inscreve no canal porque eu vou trazer esse conteúdo e explicar da melhor maneira possível quando essa parada acontecer, fechou? Além de tudo isso, no Twitter, o Mark Rubin, produtor executivo e principal porta-voz do X-DeFiante, assim como eu sempre digo pra vocês, respondeu algumas perguntas de usuários no tweet que ele fez informando o conteúdo de atualização. Ao invés deles fazerem ali os patch notes dentro do site e tal, tudo certinho, como foi uma atualização com conteúdo, digamos que pouco, né? Com pouco conteúdo, ele preferiu ali revelar através do próprio Twitter. E nessas respostas que ele comentou ali respondendo jogadores de X-DeFiante, a gente teve a confirmação e a revelação de algumas novidades muito interessantes do game. Em uma dessas respostas, o Mark, ao ser questionado por um jogador, respondeu sobre o famoso Erro Bravo 04, que ainda tem assombrado algumas pessoas desde o lançamento. Esse erro, pra quem não sabe, se dá quando você não consegue se conectar corretamente à Ubisoft Connect. É um erro de conexão de internet, basicamente. Pra corrigir esse erro, geralmente o que funciona é reiniciar o launcher da Ubisoft, ou seja, clicar lá com o botão direito, sair, depois você reabrir, e aí você deve conseguir se conectar normalmente ao jogo. Já aconteceu comigo esse erro, na ocasião funcionou pra mim simplesmente apertar o espaço e tentar me reconectar de novo, aí o jogo pegou e conseguiu, mas se caso isso daí não funcionar com você, reinicia. E se caso não funcionar, reiniciar o launcher da Ubisoft, aí eu recomendo você reiniciar o seu PC por completo, porque isso daí funcionou com algumas pessoas aqui da nossa comunidade. Inclusive a gente tava conversando sobre isso numa live passada, e aí muitas pessoas compartilharam esse feedback. E se você tiver alguma outra solução pra esse erro e tal, alguma outra coisa que funcionou com você, compartilha com a gente, beleza? Sinta-se à vontade pra poder deixar aí no campo dos comentários essa resolução que te ajudou, beleza? E agora sobre novidades dentro do game, a primeira delas foi a confirmação de que sim, eles estão trabalhando no sistema de prestígio clássico pro X Defiant. Pra quem não sabe, nos Call of Duty há vários anos, existe o sistema de prestígios, em que quando você atinge determinado nível, tem a opção de dar prestígio, que aí no caso você volta pro nível 1 e ganha uma recompensa por isso. Esse sistema costuma mudar de um código pro outro, mas no geral funciona desse jeito. O sistema clássico que o usuário se referiu nessa pergunta pro Mark Rubin, eu acredito que seja como no Black Ops 2, onde ao chegar no nível 55, a gente podia dar prestígio, e com isso a gente ganharia um emblema do lado do nosso nome, pra poder representar o nível de prestígio que seria, aí a gente voltava pro nível 1 de conta, e aí podia escolher qualquer item pra desbloquear permanentemente. E podia ser qualquer coisa, até mesmo uma arma, que lá eram desbloqueadas de acordo com o seu nível de conta no jogo. Inclusive, uma das armas mais fortes, se não me engano, era desbloqueada no nível 52 e tal, então realmente você tinha essa questão da sua progressão, e aí você poderia começar de novo, ter um grind bacana, e ao mesmo tempo ter uma recompensa por ter feito aquilo. A gente não sabe exatamente como que vai funcionar isso aqui no X Defiant, mas eu tô curioso pra poder saber como é que vai ser. Esse tipo de coisa, na minha visão, mano, se realmente for adicionada, já devia ter chegado junto com o lançamento do jogo. Porque adicionando depois, você pode acabar causando um pouco de confusão, com várias pessoas level alto, que provavelmente vão conseguir dar prestígio várias vezes, ou talvez percam o seu progresso, não sei, eu acho que é difícil a galera perder o progresso, eles com certeza vão pensar nisso. Mas sei lá, pode ficar meio descompensado, porque a gente já tem mais de um mês de lançamento do jogo, não se sabe exatamente quando que vai chegar, porque ele só confirmou que eles estão trabalhando nesse sistema, sabe? Então, sei lá, a gente vai esperar e vai torcer pelo melhor, de acordo com aquilo que eles conseguirem fazer. Agora, uma coisa muito importante pra X Defiant é a questão da gente poder marcar os inimigos, pra informar os nossos amigos onde que tem perigo. Isso daí é muito comum em jogos Battle Royale, como Fortnite, Apex Legends, até mesmo Warzone, e, no caso aqui na X Defiant, também vai chegar. A resposta do Mark Rubin no Twitter foi que sim, existem planos pra adicionar isso ao jogo. Ele não necessariamente confirmou que eles já estão trabalhando e tal, que eles já estão fazendo, igual ele confirmou a respeito do sistema de prestígio. O ping de inimigos existe em planos, então eu acho que é uma coisa que vai chegar bem mais pra frente aqui no X Defiant. Talvez alguns de vocês pensem que isso daqui é uma coisa meio inútil, porque o jogo é bem rápido e tals, porém, mano, no X Defiant também vai chegar a vários modos táticos, né, mano? Como o modo da bomba, por exemplo. E nesses modos, conseguir marcar onde tem inimigo é essencial pra um bom trabalho em equipe. Então eu, particularmente, fiquei bem feliz com essa novidade. Quando a gente fala sobre Ranked também é uma coisa muito importante, você poder marcar o inimigo, né, através de um ping, porque às vezes tem um cara que tá flanqueando a sua equipe, você não consegue ali ter uma comunicação com os caras, às vezes você não tá em call com eles e tal, e você poder marcar os caras ali, sei lá, apertando duas vezes a bolinha do mouse, por exemplo, é uma coisa muito boa e que com certeza ajuda muito na estratégia como um todo. Mas enfim, galera, por hoje é isso. Quero muito saber o que vocês ficaram mais empolgados com relação a essas novidades que eu trouxe pra vocês, tal, se foi com relação ao XP das armas, se foi com relação ao sistema de prestígio, ping de inimigos, enfim. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, fechou? Vou ficando por aqui, um abraço a todos, valeu, falou e fui!